Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quem é Quem. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história de Jim Cliff. Fique conosco e conheça essa história. Jim Cliff, nome artístico de James Chambers, é um músico jamaicano de reggae. É o menos compreendido de todos os grandes mestres do reggae, tendo sido acusado de abandonar as origens rastas, porém é respeitado por ter sido o primeiro a abrir as portas do sucesso ao reggae na Europa e no resto do mundo. A sua religião lhe causou muitos problemas na jamaica com os rastas, num incidente estranho em um grande show com os Hailers em Wingston no fim de 1975. Indignados com sua dedicação ao islamismo, chegaram a cuspir em sua cara. Este foi um dos motivos que fez o mudar-se para a Inglaterra. Seu ingresso no mundo da música revela um dado curioso. Leslie Kong, proprietário de uma loja de discos, fez sucesso como produtora, investindo exatamente no garoto Jim. Mais tarde, o mesmo Kong teria o privilégio de encaminhar Bobby Marley para sua primeira gravação. Jim Cliff alcançou notoriedade fora da ilha por sua participação no filme The Hider T.com, produzido pela gravadora Islan. Retratando o cotidiano dos adolescentes pobres de Tranktown. Os World Boys, o filme, foi mais uma arma de island para desfundir o reggae pelo mundo. Tal investimento nem seria necessário. O reggae contestaria a ilha colonizadora mais cedo ou mais tarde. Para Cliff, a oportunidade não poderia ter sido melhor. Apesar do fracasso comercial, o filme fez muito mais por seu marketing pessoal. Uma visita quase que anônima ao Brasil, ainda em 1969, para participar do Festival Internacional da Canção. Em 1980, excurciando com Gilberto Gil, lotou todos os auditórios onde pisou. Quatro anos depois, ele repetiu a façanha sozinho, em um ginásio de São Paulo. E no programa do Chacrinha, em 1990, Cliff participou do primeiro CD do Cidade Negra, na música Mensagem, feita por Haz Bernard. Em 1991, gravou na Bahia, em Salvador, o CD Breaking, lançado em 1992. O disco contou com as participações do Holodun, na música Samba Reggae, e Araqueto, nas músicas Brugge e Ar África. Em 1993, ele regravou I Can't See Clare Now, de John Nash, para a trilha do filme Jamaica Abaixo de Zero. Em 1997, ele esteve também o acústico dos Titãs cantando, Teu Art Tecon, recriado numa versão em português, Querem Meu Sangue. Em 1999, Jim participou do CD do grupo do Holodun. Dos artistas de reggae, Jim é o mais e talvez o único influenciado pela MPB. Várias de suas canções revelam essa identidade. Várias delas foram compostas aqui mesmo, em suas vindas ao Brasil. Ainda que a familiaridade com o Brasil seja grande e bastante para promover esta interação, Cliff também esteve à vontade para cruzar o reggae com outros gêneros. Ainda em 1964, ele deixou a Jamaica para ser cantor de soul na Inglaterra. No começo dos anos 80, enveredou pelos lados do funk e do pop. Sempre se preocupou em renovar suas influências, extraindo do pop mundial o álgama para catalisar uma comunhão das linguagens que circulam o universo negro. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos como esses, clique aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!